Me leva meu amor, me leva, onde você vai? Quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Gloro pra você me levar, pelo amor de Deus, não me deixe aqui A saudade e a paixão vai ferir meu coração, não vou resistir Me leva meu amor, me leva, onde você vai? Quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva, onde você vai? Quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva junto de você, quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais, meu bem, olhe para trás, venha me buscar Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva com você, meu bem Me leva, 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 me leva Tchau, tchau.